Bom galera, acabou de chegar essa encomenda pra mim Eu vou abrir aqui pra vocês Pra gente ver o que é que tem aqui Bom, vamos lá, só tô aqui com uma mão pra filmar E outra pra abrir, vamos ver se eu consigo Desculpa o barulho, tem gente em casa A esposa tá fazendo bolo Não sei se eu vou conseguir abrir aqui com uma mão só Então se tiver alguns cortes aí, vocês depois me perdoem Vamos ver aqui Mas cuidado, porque eu acho que aqui deve tá Nossa, como é que eu faço pra abrir isso aqui sem estragar na unha larga Na mão só Tem que ser meio assim mesmo, porque uma mão só eu não vou ter jeito de abrir não Com muito carinho Então tá aqui Olha só Vocês já tão vendo ela aí Ah cara, essa é É a minha Primeira Etioncam Galera, eu tô Bem emocionado Fiz Primeira Primeira vez que eu tô vendo ela Em nove assim Em uma caixa mesmo O lacre aqui Ainda tá no plástico aqui Eu vou abrir aqui Pra gente ver S6 Legend A primeira Etioncam Que vai servir pro nosso canal Aqui tem um selo Que realmente identifica que é um produto original Vamos lá, como é que abre Não sei como é que abre Acho que é aqui pra cima Como é que abre isso aqui Tá muito difícil porque eu tô com uma mão só aqui Essa aí Pulei na caixinha Agora aqui Vou trazer o lapizinho Aqui tá ela Vou abrir aqui Olha as pecinhas Colocar no guidão da moto Fitinha 3M Parafusinho Suporte Mais algumas pecinhas aqui Pra encaixar a câmera Parafuso São as conexões, né Vem várias conexões mesmo Mais uma tampa A tampa aberta pra auto, né Tem uma planelinha Manual de instrução É muito bacana Tem até em português Tem uns adesivos Ó, mais Mais pecinhas aqui ainda Pra colar com o capacete, né Cabo Tem aqui A tampinha Proteção da câmera E agora então Vamos a tão esperado A primeira vez pegando na mão Olha aí É pesadinho Sim, peso Que bom, né Bacana mesmo Tô muito contente Vou agradecer A alguns amigos Que me indicaram Né Pela compra Espero que Venha ser de muita utilidade Pra todos nós Aqui Vamos tirar ela aqui Tem que ter uma travinha Aqui A parte de trás Tá muito difícil Ela é muito pequenininha mesmo Bem ajeitadinha mesmo Né Vocês estão vendo aí Bacana Bom, vou colocar agora Pra carregar Esse modelo Já não tem mais Aquela saída HDMI Somente as primeiras Que tinham Né Bacana mesmo Colocar pra carregar E amanhã Provavelmente Ou depois Deve estar pra chegar Mais algumas peças O bastão Que eu comprei Né Comprei mais duas baterias E um carregador de bateria Também Pra ela Né É isso aí Beleza Tchau